E aí YouTube, Shadowhead aqui com mais um vídeo de Rise of Tomb Raider Pra gente dar início, finalmente, a outra DLC, Anson Croft Então já deixa o seu like, compartilha com os meus amigos, inscreve-me nas redes sociais, inscreve-se no Twitter, please, poste no canal pra até o primeiro vídeo Porque é vídeo de novo da semana E galera, bora lá Bom, vocês estão vendo aqui, eu fiz 100% do jogo Eu só não fiz 100% da região da outra DLC lá da Baba Yaga Eu ainda não fiz 100% Em algum momento eu vou fazer E eu não peguei a patina Eu acho que eu não vou... Por agora eu não tenho pretensão de pegar a patina desse jogo Só quero fazer o 100% do mapa Igual eu fiz no primeiro Tomb Raider lá de 2013, né, o da ilha E eu acho que eu já tô feliz com isso O ruim do... Eu já falei aqui um monte de vezes É por causa do multiplayer Precisa ter gente jogando E não tem quase ninguém no servidor jogando o multiplayer daquele jogo E aqui é só nas missões de expedições Que tem que repetir a campanha praticamente inteira Fazendo o máximo de pontos pra daí sim fazer o troféu de platina Tem alguns outros troféus que são enjoadinhos, mas dá pra fazer Uma platina bem mais fácil de fazer, né, desse jogo Mas por agora eu não vou fazer Bom... Bora lá, né Bora lá, Mansão Croft DLC Nem trisquei Novo Laços de Sangue e Nova Expedição Pesadelo de Lara Então, em modo RV Realidade virtual seria? Não sei Vamos ver esses dois, galera Se for... É... Laços de... Mano... Acho que vai ser duas partes, hein Mansão Croft Mansão Croft parte 1 Blood Ties E Mansão Croft parte 2 É... Pesadelo da Lara Acho que seria legal se fosse assim Pelo que eu vi, essa DLC não é muito longa Acho que não passa de duas horas Então não vai ter tantos episódios Se esse acabar num... Não, não vai acabar em um episódio A gente vai ver como é que vai ser aqui Se for bem curtinha essa primeira... Essa primeira parte aqui E der pra fazer a segunda no mesmo vídeo A gente coloca como parte bônus Mas bora conferir Aviso final Para Lara Croft, atual moradora do local Este é o aviso final Para fins de terminar sua posse da Mansão Croft Deve deixar o local e transferir a propriedade da mansão sobre a citada A Atlas de Morne Controlador do patrimônio Lara É uma pena que você tenha me forçado a isso Mas que seja Como você sabe Seus pais delegaram a mim o papel de procurador do patrimônio deles Caso estivessem com eles Desde o desaparecimento da sua mãe A morte dela nunca foi declarada tecnicamente E dadas as circunstâncias da morte do seu pai Não é surpresa que ele não tenha preparado um testamento Para dirigir tais circunstâncias Infelizmente você não possui direito de reivindicação sobre o patrimônio Eu estou disposto a negociar um valor mensal modesto Deduzido da sua herança Mas somente se você deixar a mansão até o final da semana Não lute contra mim Sua mãe não iria querer isso Atenciosamente, Atlas Tem que ter um testamento Ou algum tipo de prova do que aconteceu a mamãe na mansão Em algum lugar O cofre do papai Preciso da combinação Deve estar em algum lugar nas anotações do papai Na biblioteca talvez A respeito dessa DLC Parece que não vai ter muita ação Vai ser uma DLC mais paradona Eu acho que pelo que dá para notar aqui A investigação seria A Lara descobrir qual que é a senha desse cofre Para pegar um possível testamento E acho que é isso Tem que saber o código daqui Vamos lá Preciso da combinação para abrir a tranca É tipo uma investigação Mas mesmo assim, cara Tem muito Eu diria que tem muitos detalhes aqui Minha coroa de aniversário Eu fiquei tão orgulhosa dessa coisa Fui eu que escrevi isso A minha letra era muito boa Essa DLC Tipo, sei lá Dando uma aprofundada na família da Lara Tem muito coletado Olha que loucura Eu conheci uma pessoa hoje à noite De um jeito muito inusitado Nem tanto, na verdade É que eu ando tão concentrado no trabalho Tão distraído com as minhas últimas revelações Que não me dou conta de nada ao meu redor Mas lá estava ela Sentada na minha mesa da biblioteca O nome dela é Amélia E pelo jeito tem estudado pertinho de mim História da arte ainda por cima Mostrei um pouco da minha pesquisa Contrariando os meus instintos Mas eu queria ver a reação dela E eu não me decepcionei Foi como se eu tivesse entrado Em uma partida mental de xadrez Atacando e contra-atacando com argumentos A certa altura A coitada da bibliotecária Teve que chamar a nossa atenção Como se fôssemos crianças Me sinto um idiota Por não ter reparado nela antes É a primeira vez na vida Que alguém desafia minhas ideias Uma mulher brilhante Na verdade Eu não sei se ela ficou tão empolgada quanto eu Mas arrisco dizer Que a conversa foi estimulante Para nós dois Pela primeira vez em muito tempo Me vejo pensando em algo além da pesquisa Tomara que ela volte amanhã Para um segundo round Meus pais formavam uma boa dupla Desafiando um ao outro desde o início Então nessa DLC eu não vou falar muito É mais escutar os áudios Ver os documentos O papai queria que eu fosse para Oxford Mas eu insisti na UCL É parece real O Roth uma vez se ofereceu Para forjar um diploma Para eu mostrar para o meu pai Roth que apareceu no jogo anterior Então é isso galera Não tem muito Para ficar falando Tanto que a gente nem tem Aqui eu estou apertando No direcional digital Não aparece arma Então não vai ter muita ação Nessa DLC Eu acredito que tenha na outra No quarto do papai com a Ana Nunca gostei de usar vestidos Mas a cor era bonita No pesadelo Acho que no pesadelo Vai ter coisas mais interessantes Mas bora eu conferir aqui Esse provavelmente é o meu avô Benjamin Benjamin Franklin Tem até um mapa Olha lá Olha só de relíquias 54 Documentos 40 Murais Não tem menos murais Mas para vocês verem É uma DLC mais disso Uma das máscaras yorubás do papai Um presente de um amigo Que ele conheceu na Nigéria De ficar olhando esses Esses detalhes assim Da maçã Croft Finalmente apresentei Richard A minha família Foi bem como eu imaginava Uma cortesia envolta Em frieza e polidez Por parte da minha mãe Indiferença e desinteresse Por parte do meu pai Um desprezo sutil e velado Por parte de Atlas Está claro que não aprovam Para eles Lord Croft É o homem que roubou Sua amada filha E arruinou O longo noivado dela Não que eu fosse me casar Com aquele repugnante Conde de Farringdon Seria normal pensar Que eles ficariam contentes De um lorde do reino Estar me cortejando Mas não Richard Croft Aos olhos deles O homem que levou Uma família respeitada A cair em desgraça Não resta mais nada A fazer agora Ninguém reagiria Como Richard Diante dos insultos E desrespeitos deles Com tanta calma E graciosidade Sei que ele fez isso por mim O que só confirma O que eu já não posso negar Estou absoluta E incondicionalmente Apaixonada por ele Ele não se importa Com o que pensam dele E pra falar a verdade Nem eu Minha mãe ficará arrasada Mas não posso viver A vida que ela projetou Para mim O tempo que passei Com Richard Deixou isso ainda mais claro A gente vai acabar Entendendo o que se passava O que se passava Na cabeça do Do pai Da Lara Da mãe dela Se brincar até a da Ana Final sendo assim Encontrar o O mapa do papai Das cidades esquecidas Do norte da Síria Ele estava mais perto Do que imaginava De encontrar a tumba Do profeta O código do cofre Esse seria o final Dessa DLC Lembra sabe o que cara Lembra aquele outro jogo Os livros do papai Sobre os mitos da imortalidade Podem ser úteis Na minha pesquisa Os home sweet home Entendem assim O jogo é praticamente Você só Explorar a casa Trancada Deve ter outro jeito De entrar Vou pegar o máximo De coletável Que a gente conseguir Os artefatos do papai Do Vale do Nilo Eu sempre adorei Olhar pra eles O papai se interessou Pelo mito da imortalidade Após a expedição Ao Egito Esse brincar Tem até alguma referência Ao primeiro jogo Este é o mapa Que eu fiz Para a minha primeira Expedição Com o meu pai Ele mostra um caminho Para a biblioteca Pelo corredor de serviço Talvez eu consiga Entrar na biblioteca Pelo antigo Corredor dos empregados Mas eu não vou por aqui Ainda não Vamos ver mais aqui Oi pai Eu tenho pensado Na mamãe ultimamente Eu queria saber mais Sobre ela Como vocês se conheceram Como ela era O Winston me disse Que ela era Uma artista brilhante Tem algum dos quadros Dela trancado Na aloeste E eu queria saber Ela gostava de mim Pai Ela disse pra você Que me amava Pode ser tolice Da minha parte Mas você pode me contar Mais sobre ela Da próxima vez Que eu for pra casa Tem mais um Aqui Então esse episódio Eu vou deixar só Pra essa mansão Croft Mesmo Pesadeiro Eita Pesadeiro da Lara A gente deixa Pro próximo Tô nem aí Se o vídeo ficar longo Se ficar muito longo Se tiver mais de uma hora Pode lançar Mestre Eu sempre adorei brincar aqui Quando era criança Vai ser uma das primeiras Coisas a consertar Vamos ver por aqui primeiro Uma estatueta da Fênix Aposto que isso apelava Para as ideias De imortalidade do papai De ressurgir Das cinzas E renascer Mas a Lara tinha o negócio Que sacanagem Ela podia abrir de todo mundo Ela tinha o Lara Você sabe que a Aloeste É proibida Desculpa Eu Eu só queria ver Nós já falamos sobre isso O quarto Da mamãe ficava lá Só Fique fora Querida Que louco O papai sempre protegia A Aloeste Com tanto cuidado Vamos pra cá primeiro Então Tirei aberto Trancado Preciso de uma chave Pra abrir isso O que você está fazendo Sentada aí no chão Senhorita Lara Olhando pra bússola Pensando Aqui não tem nada E será que eu cancelei a conversa? Sobre o que Se me permite perguntar? Só Pensando em descobrir lugares distantes Sobre Encontrar aventuras Eu tenho certeza Que um dia Você fará tudo isso Senhorita Você tem alma De exploradora Mas não cresça rápido demais Ih, é o Omni-Man Lascou A oferta chegou nesta última semana E eu ainda não contei a Richard Ele viajou primeiro ao Tibete Onde eu o encontrarei em breve Nem contei a ele Que estava enviando meu trabalho Nunca pensei que haveria uma chance De eu ser aceita Mas um tour de galerias Não é algo que eu possa deixar passar A exposição me deixará longe da Inglaterra Por mais de um ano Eu começarei em Nova York E viajarei por todos os Estados Unidos Oh meu Deus Só de escrever Eu já fico empolgada Quando eu e o Richard nos casamos Eu estava preparada Para transformar minhas pinturas Em um mero hobby Mas foi o Richard quem se opôs E ele me deu um ateliê E um estúdio Sem esse apoio Eu provavelmente ainda estaria Pintando cenários chatos Mas eu não consigo me livrar Da sensação tola De que partir agora Seria uma traição Ele vai rir dessa ideia E insistir para que eu aceite Mesmo sabendo que ficar longe de mim Vai partir o coração dele Ele nunca me pediu Para sacrificar qualquer parte Da minha vida por ele É claro que ao longo dos anos Eu sacrifiquei milhares De pequenas partes Mas ele nunca pediria Pois para e li Acho que eu passei Sem querer ali Não sei Eu realmente preciso conhecer Meus ancestrais melhor Algum dia A gente já foi ali Deixa eu olhar melhor aqui Claro que não corre rápido Só nessa velocidade Mais documentos Vamos ver um negócio aqui Mais um dos artefatos De imortalidade do papai Acho que o Roth Trouxe isso para ele De um comerciante na Grécia É o fechamento É o fechamento Olha, tem um documento aqui Clara Desde o seu retorno da expedição Ao Yamatai Eu tenho ficado cada vez mais alarmado Com o seu comportamento errático Eu só posso presumir Que você tenha sofrido Algum tipo de trauma psicológico E esteja agindo assim Como um pedido de ajuda Eu quero que você saiba Que estou escutando Alto e claro Ana e eu concordamos Que está na hora De você ser avaliada Por um profissional Eu tomei a liberdade De marcar uma consulta Com um colega meu Extremamente qualificado Você receberá os detalhes Pelo correio em breve Eu quero frisar a você A importância disso, Lara Como controlador Do patrimônio de seus pais É meu dever garantir Que ele seja colocado Em mãos capazes E se me permite a franqueza Você está agindo Como o seu pai agia Em seus piores dias Ele quase perdeu a mansão Naquela época Eu detestaria Que você repetisse Os erros dele Eu quero que você aceite A ajuda que estou oferecendo Atenciosamente O seu tio Ainda tem mais um pouco aqui É Oi, Jonah Desculpe por não responder A você mais rápido Eu decidi fazer Umas pesquisas na mansão Muita coisa aconteceu E eu preciso de tempo Para pensar No que eu quero fazer agora Esta casa velha Está cheia de memórias E segredos Meu tio Atlas Tem tentado me manter fora daqui Por tanto tempo Que eu nem sei Se quero mantê-la Mas Depois de tudo que aconteceu Talvez eu ainda possa descobrir O que ela significa para mim Se vale a pena Brigar com ele por ela Eu te conto Como as coisas terminaram Quando eu voltar para Londres Mensagem do Zap Está trancado Não Lanterninha de ombro Lanterna Lanterna ativa automaticamente em áreas mal-liminais Nos lugares escuros E aqui também não dá para abrir Então se tiver uma lanterninha de ombro No próximo jogo No Shadow Vocês já sabem De onde vem É para cá Eu acho que pegamos tudo 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 dessa área Não tem um Olha aqui Faltando Lá Eu li o relatório do seu terapeuta Devo dizer que estou surpreso Ao ouvir uma declaração de saúde limpa Por algum motivo Eu duvido que você tenha abandonado Suas declarações irracionais Aliás Onde você esteve Nas últimas semanas Minha secretária descobriu Que você comprou uma passagem Para a Turquia No dia 20 Duvido que você tenha ido Somente a turismo Como diz a declaração da aduana Eu sei que você está aprontando alguma coisa E eu não vou permitir Que você use os recursos dos Croft Para alimentar a mesma obsessão Que levou minha irmã à morte Ainda dá tempo de você desistir De sua reivindicação da mansão voluntariamente Se você se recusar Eu encontrarei um jeito De cortar o seu acesso Atenciosamente Atlas Então esse era o tio da Lara Cunhado do Richard Cara, estou com medo de faltar alguma coisa Se faltar a gente volta aqui Eu me off Volto e pego Sei lá Lembrando que Essa DLC Ela tem uma Linha de troféus também A parte Uma São Croft Uma coisa aqui O chave de ferro não está brilhando Eu estou ficando maluco Olha lá Não está brilhando Aqui Isso pertence a Ana A maior parte dos pertences dela Estão na casa de hóspedes O que ela estava fazendo aqui? Alguém tem senso de humor Step smoking Para de fumar Essa casa depois a gente tem que lembrar De vir aqui depois Vamos aqui não, né? Vamos embora Se faltar alguma coisa Faltou Provavelmente a DLC Inclui você Olhar tudo O que tem aí na casa E se a gente não viesse com a lanterna? Se a gente não viesse parado Para explorar? Amélia As notícias chegaram à nossa mãe Ela sabe que você rompeu seu noivado Com o Conde de Farrington Ela está extremamente preocupada Mas por enquanto Ela está controlando a narrativa Até onde todos sabem Você está apenas tendo Algumas dúvidas inocentes Mas no momento em que Seu caso com o Lorde Croft Fora público Será tarde demais Nosso nome estará tão arruinado Quanto este homem Que você levou para a cama Você não viu Quão egoísta está sendo Amélia Por favor Pense na sua família Você é uma de Mornay Tudo o que você faz Tem um efeito maior Em todos nós Eu estou indo para Londres Em breve Não faça nada precipitado Até termos tido Uma chance de conversar O Rise of Tomb Raider Tem no total Cento e trinta e sete troféus Se não me engano Contando com tudo Mas só a linha do troféu Do jogo principal Que tem Eu devia ter deixado Meu tio ficar com essa casa Platina Dizem que um bom teste Para o relacionamento É viajar junto Olha Eu diria que eu e a Amélia Passamos no teste Com um louvor Inclusive esses últimos meses Do Egito Foram extraordinários Para dizer o mínimo Ela e Roth Parecem colegas De faculdade Várias vezes ficam Jogando baralho E bebendo até varar a noite Apesar de ter sido Mais do que bem criada Amélia se vira Muito melhor do que eu Ela tem uma facilidade Imensa para criar Amizade com o povo daqui Graças a ela Minha pesquisa Fez um avanço Completamente inesperado Ela convenceu O dono de um antiquário Na cidade velha A me vender Um pergaminho tibetano Magnífico Coisa rara E pelo que pude ver Ele descreve em detalhes Um ritual Para obter a imortalidade Acho que agora É mais do que hora De dar o próximo passo Na relação Na verdade eu acho Que eu não consigo esperar mais Vou pedir a mão dela amanhã Debaixo do sol forte do Egito No meio da areia E das ruínas Não me espanta Ele ter pedido Para se casar com ela Assim que teve a ideia Trancado também Nossa O que pega nessa chave mestra É lembrar todas as partes Que dá para explorar A chave mestra A gente vai achar Aqui no roteiro Ramélia Eu sei que nós tivemos Nossas diferenças ultimamente Eu tentei manter Minha mente aberta Quanto ao seu relacionamento Com Richard Mas eu simplesmente Não posso deixar você Embarcar nesta expedição louca Sem dizer o que eu tenho a dizer Você diz que as teorias De Richard Têm mérito Você diz que ele pode Realmente ter esbarrado Em uma verdade Mítica Desconhecida Mas eu não vi nada Que apoiasse Tais declarações E apesar de sua palavra Ter sido suficiente No passado Eu não posso deixar Que você destrua O que resta Do seu nome E reputação E o nome da nossa família Diga-se a verdade Nessa cruzada estúpida Eu pretendo contatar Os investidores de Richard E contar a eles Exatamente Como ele está Gastando o dinheiro deles Mas antes Quero dar a você Uma chance De parar isso pessoalmente Por favor Não vá ao Tibete Se não por mim Pelo menos por Lara Lindo né Tão sinistra Quanto eu lembrava Lindo essa adega de vinhos Nossa que susto Empurrar logo isso né Se isso é Só passar aqui Meu senhor Espero que a expedição Esteja sendo um sucesso E que você esteja Em boa saúde Antes de eu perturbá-lo Com os negócios Do patrimônio Gostaria de avisá-lo Que a nossa anjinha Arrumou uma confusão Como sempre Eu joguei um pouco De xadrez com ela Durante o jogo Ela puxou assuntos Sobre a mãe Ela está começando A ter dificuldades De lembrar-se dela E queria entrar No ateliê Que você trancou Para brincar Com o piano da mãe Obviamente Ela ficou enfurecida Por não ter permissão De entrar Para alguém tão jovem Ela tem emoções Realmente poderosas Mais tarde No mesmo dia Ela preparou Uma armadilha Para mim E foi dentro Da cabine De refrigeração Antes que eu percebesse O que estava acontecendo Me vi preso lá dentro A senhora Sheffield Me encontrou lá Uma hora depois Tremendo de frio E um tanto irritado Nós levamos mais uma hora Para encontrar Lara Na área da mansão Obviamente Conheço todos Os esconderijos dela Mas desta vez Ela realmente Não queria ser encontrada Pode ser devido Aos anos de observação Mas eu sei exatamente Quando ela está fora de si Meu senhor Por favor Pense em fazer Uma ligação Assim que possível Muito Pobre Winston Eu me lembro De estar tão furiosa Ele sempre foi Tão paciente Comigo Winston Não é aquele mordomo Que seguia Lara Nos jogos clássicos Acho que é o mesmo Só que Diferente aqui Rei para a rainha 1 Eu vou vencer Dessa vez Winston Garota esperta Mas você já devia saber Que vencer Não é tudo Rainha para bispo 6 Cheque É de carro Nossa Muita coisa Falar é fácil Você sempre vence Cavalo derruba a rainha O que eu quero dizer é Tente aproveitar a jornada Lara Não corra para a vitória Bispo para rei 7 Eu sei Winston Eu só quero Ah não Eu nem vi isso Você também já devia saber Senhorita Que eu não devo ser subestimado No tabuleiro Cheque mate Ah Eu vou vencer Um dia Eu jogava xadrez Com o nosso antigo modomo Winston Nesse tabuleiro Nunca consegui vencê-lo Viu? É o Winston Eu sempre escolhia branco Se eu deixasse ele ir primeiro De vez em quando Talvez eu tivesse vencido É o Winston Ele ia com um pratinho Mano Cremendo Bicho Um senhorzinho porcunda Mano Dá uma dose mais dele Não é do que man Estou numa encruzilhada agora Ai por Deus Que coisa mais clichê Mas é a verdade Há dois caminhos perante mim Ambos envolvem Renúncia e felicidade Uma vida com Richard Aventura Avanço intelectual Talvez uma nova família Mas também um homem Obcecado com uma coisa Que eu não consigo entender Ou uma vida de obcecado Minha obrigação Manter o nome E abraçar as tradições Da família Demorne Não perder a família Que me criou É uma escolha horrível Não quero perdê-los Mas eu amo a vida Que comecei a construir Com Richard Ele traz suas próprias dificuldades Mas eu posso aceitá-las Será que é suficiente? Cara, você vê que essa trilogia Ela é muito bem feita Eu acho que ela só vai ser uma trilogia Ela funciona como o filme do Batman A trilogia do Christian Bale É, Christian Bale Primeira origem Segunda, uma aventura qualquer E o final Eu espero que feche o arco bem No Shadow of Tomb Raider Está quase tudo pronto Para a expedição surpresa De aniversário da senhorita Lara Tem sido um certo esforço Em conjunto Para organizar a situação E mantê-la em segredo Ela está obcecada pelo Egito Memorizando os heróglifos E antigos distritos egípcios Ela ficará maravilhada Com o que Lord Croft está preparando Isso será bom para ela Ela está agindo mal ultimamente Mas eu sei que é a carência Da atenção do pai Ele tem estado tão ocupado Com as pesquisas Será um bom momento Para os dois se reconectarem Eu acredito que ele precise disso Tanto quanto ela Mas esse jogo não foi tão genial Quanto foi o Cavaleiro das Trevas Como o segundo filme Mais uma aventura do Batman Como eu falei, cara É como funciona o do O Batson Ah, eu acho que aqui a gente pegou tudo Depois de eu ter o pé de cara A gente vai poder voltar aqui Esse negócio podia brilhar melhor, né Mas tá bom Vamos embora Papai adorava uma boa garrafa de vinho Eu ainda consigo sentir o cheiro do bordô favorito dele Pai, chegou a hora O porão do desespero De fato, Lara Reúna sua coragem Pois este é o único caminho Para a Biblioteca do Conhecimento Infinito Olha ali Tá vendo o barbante? Ah, é uma armadilha egípcia antiga Os guardiões do conhecimento Não querem que ninguém acesse seus tesouros Precisamos seguir com cuidado Deixa eu ir na frente Eu sei como encontrar todas as armadilhas É claro que sabe, querida Vá na frente A gente tem esse caminho A gente pode subir por aqui Eu acho que é o caminho, né Certo Tem que pegar aquele coletável Olha, meu ursinho de pelúcia Eu não poderia ter uma tumba sem uma múmia Não vai anotar assim Por aqui O mais que a gente puder pegar, a gente pega, mano Não tem essa não Uma das armadilhas que o Winston fez para a minha expedição de aniversário Winston usou minhas fitas de cabelo para fazer isso Ele e o papai se esforçaram bastante nessa surpresa de aniversário Hum, dano causado pela água do salão principal acima Tem esse caminho Peraí, não, então não É, não é outro caminho Aqui era onde eu dividia, né Eu não sabia Tanto faz, tanto faz Posso vir por aqui também Eu não sei, deve ser por lá Vamos ver por aqui já Não E o que que tem aqui Mentira, bicho, tem nada Sacanagem, hein Tem um ali, ó Bicho, eu queria pegar ele Toda hora ativando o negócio Acho que agora dá para pegar Até agora a gente pegou 19 de 54 de relíquias 14 de 40 de documentos E um mural já A gente pegou Tudo é embates, não Aqui vai ter que ser o pé de cabra Tem bastante coisa, hein Quer dizer, tem duas coisas Planos para colocar eletricidade na mansão O papai dizia que a avó dele odiava luzes fortes Falta uma página Amélia me deixou hoje à noite Ela fez as malas Foi embora E eu nem reparei Que nem na época da biblioteca em Oxford Antes da gente se conhecer Eu estava com a minha cara enfiada em um livro Perdido no meu mundinho Ah, como eu sou idiota Deixei minha obsessão por essa droga de ritual De vida longa Dominar minha cabeça mais do que devia E pode ser que seja tarde demais Como foi que eu não percebi Eu sempre cometo o mesmo erro Toda hora Eu coloco sempre a pesquisa Antes da minha vida pessoal Mas nunca doeu tanto assim Eu não consigo viver sem ela Se eu tiver que abandonar Esse maldito projeto Que vem me atormentando Há tanto tempo que seja Eu vou atrás dela É isso E vai ser hoje Nossa, a biblioteca também pequenininha Ok O livro Razão tem que estar por aqui Tomara que ele tenha a combinação do com a frenotada Vamos ver isso aqui Eu desenhei uma pinha para a expedição de aniversário da Lara Usei a tinta invencível que a Amélia comprou pra mim no Marrocos anos atrás Na época eu lembro que fiquei muito irritado com a agressividade do vendedor de rua Mas ela sorriu com aquele jeito radiante e pagou o cara sem pensar duas vezes Eu achei que fosse um golpe para pegar turista Mas não é que o negócio funciona mesmo Só precisa de um papel veneno especial E de uma fonte de calor para iluminar a tinta depois de secar Vai ser um bom desafio para a Lara Cara, essa Lara não nasceu tipo ricona Mas também a família dela Não é qualquer uma, né? Eu sempre aceitei que a pesquisa pouco ortodoxa de Richard Era uma coisa com a qual eu teria que conviver Mas, mas desta vez A empolgação da descoberta tomou conta de mim Nunca imaginei que eu me envolveria tanto Richard mandou um telegrama dizendo que ele achou o monastério O símbolo que deciframos no pergaminho era a chave para localizá-lo Eu não sei se acredito mesmo que isso levará ao lendário elixir da vida Mas não há como negar a sensação de que nesse local há um grande segredo à nossa espera Meu irmão está ameaçando encerrar a expedição Mas eu consegui dissuadi-lo por enquanto Agora vou encontrar com Richard Eu levaria Lara se pudesse Mas ela ainda é muito nova Winston vai cuidar bem dela Quando voltarmos Estaremos um pouco mais famosos É tipo a família da comparação Nada a ver Mas vou ter que fazer Tipo a família da Kim Kardashian Tá ligado Nossa, ainda tem Eu tomei um tombo dessa coisa velha quando eu era criança Até hoje meu ombro dói de vez em quando Bastante coisa Bora, bora com o carro Essa música me é familiar É linda Essa porta aqui Parece que o elmo do Sir Reginald caiu Ou eu não coloquei de volta direito Eu acho que é esse que é o mural Bora ver Sim, esse que são os murais É as armaduras Vou desganhar a música Vai que tem algum problema direito autoral É mesmo? Bora ver aqui embaixo primeiro Depois eu vou lá em cima Pelo amor de Deus Decore a combinação, seu velhote O tesouro da expedição de Lara A pintura de Amélia que eu mais gosto O dia do nosso aniversário de casamento Ok Eu tenho que encontrar esses objetos E descobrir a combinação do cofre Tem outra coisa aqui O isqueiro do papai Não lembro dele usar isso O brasão da família Croft E as iniciais B, C Me pergunto se era do meu avô O isqueiro Aperte seguro Ok, agora devo conseguir acender a lareira Lareira da mansão Cheguei ao monastério Assim como Roth previa Ele estava escondido no meio do Himalaia E do alto destes muros imensos de pedra Me sinto extasiado pela beleza sublime das montanhas que me cercam É de tirar o fôlego Mas o que torna a espiritualidade deste lugar tão majestosa É a sua força Os monges me deram as boas-vindas de acordo com seus costumes Mas pareciam estar me esperando Deviam saber que uma hora chegaria alguém em busca de respostas O lugar é este mesmo Eles já conduziram o ritual antes Eu vi os sinais Os símbolos inconfundíveis Entalhados no piso A arte exposta no lado de dentro do monastério Eles já fizeram o elixir antes E podem fazer de novo Se eu conseguir convencê-los Mandei uma mensagem para Amélia Assim que cheguei Quero ela comigo na hora da descoberta Já tem coisa aqui pra cá Ah, deixa eu ligar a lareira aqui Não sei se revelou alguma coisa Acho que nada Um dos bilhetes do Winston Ele sempre escondia doces pra eu encontrar Eu lembro disso agora Cada distrito no Egito Antigo tinha um símbolo e um número Eu sempre preferia esses símbolos aos hieróglifos dos números de verdade Agora, deixe-me ver, deixe-me ver Esses dois mitos fazem referência ao mesmo material de origem Mas onde eu vi essa imagem? Pai, eu acho que é essa No capítulo sobre os distritos egípcios Isso! Eu acho que você está certo, Lara Eu me lembro dessa página Com ilustrações de Rá Minha nossa Você prestou atenção, não foi? Essa pode ser uma descoberta importante Isso significa que é só a sua assistente de pesquisa? Isso é muito mais, minha querida Quantas lembranças Foram bons tempos Melhor época Esse sempre foi um dos meus livros preferidos da biblioteca Eu usava pra identificar hieróglifos 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 Falei de hieróglifos Hieróglifos Na saga Saga não, né Na análise do Remnant from the Ashes Porque os seres que tentavam Entrar em contato Com aquele universo Se utilizavam disso Hieróglifos antigos Esta foto foi tirada na biblioteca Adições de 1820 ao salão principal em andamento Bom, aqui não tem mais nada Acabou Vamos embora Agora é lá em cima, né Vamos pra outra parte Eu acho que provavelmente vai ter a chave mestra aqui já, cara Eu vou ter que botar tudo Não Ali não dá pra subir, né Ou não, né Vou ter que botar tudo no mesmo caminho lá Não, nesse caso eu tenho que puxar, mano Aqui desce de novo Não, filho, desce Aí tipo, porra, tá lá Mano, só gênio consegue fazer Esse tipo de puzzle Sem ajudar a entender Só gênio, mano É Muito difícil, cara Nossa senhora Ah, tem um caminho aqui de cima também Essa visão podia estar sempre ligada, né Hum, em branco Exceto pela imagem de uma chave Pegou um troféu chamado Caçadora de Relíquias Eu me lembro desse mapa Ele leva a chave mestra Mas nós o fizemos com um tipo especial de tinta invisível Ela só fica visível no calor do fogo Provavelmente tá trancado, né E aqui também Exatamente Hum, acho que guardei uma das chaves mestras do Winston aqui quando era criança Uma das chaves Uma das chaves É, bora ver aqui Eu peguei esse cinquenta por cento, né Relíquias Vinte e sete De cinquenta e quatro Estou vendo o mapa Parece que a chave está escondida sob um baú perto da estante de livros É na esquerda, né O X marca o local, como dizem Aqui A chave mestra Isso deve abrir a ala oeste Beleza pura Certo Isso deve abrir a maioria das salas na mansão Inclusive a ala oeste proibida Um troféu chamado chave para o passado É, mas foi o que eu falei Deixa eu ver aqui Ó, um fofo Hum, eu acho que deve haver mais pistas na biblioteca Mas não vamos embora agora não É Acho que aqui, cara Não tem mais nenhum baú, né Vamos pra cima Porque lá Tem uma porta Vou ter que refazer o caminho depois, cara Porque eu não vou lembrar Aqui o baú De cor, onde é que está os itens? A coroa do faraó da caça ao tesouro do meu aniversário Quantos anos eu tinha mesmo? Seis? Oito? Hum, eu acho que esse hieróglifo corresponde a um número Mas qual? Aí eu teria que ver lá no documento Ok, as pistas do papai mencionavam as pinturas da mamãe e o aniversário de casamento deles Tomara que eu consiga achar respostas na ala oeste Bom, eu acabei abrindo É Não sei Um atalho pra cá, né Bom que a gente dá pra ver aqui rapidão O que está faltando Aqui é aquele caminho Eu só não quero passar pelo baú Por alguma porta Que esteja trancada Beleza Acho que aqui não tem mais nada A gente já pegou tudo o que tinha aqui Bom que a gente dá uma revisãozinha rápida E a gente já do baú que está ali O brasão da família Croft Aqui não vai ter nada Ela é embaixo Deixa eu ver O caminho certo é pra cá Pra essa porta aqui Parece que é a ala oeste, né Não sei Ainda vai ter aquele caminho ali Deixa eu ligar aqui também A fogueira Nem a fogueira Mas Cerve também Não Aqui é a entrada, né Provavelmente aqui é a entrada Só dá pra uma revisãozinha Espero que a gente não esqueceu de nada Cara, eu acho que não Eu acho que Eu acho que estamos explorando bem Agora vamos pra ala oeste Eu vou ter que voltar lá embaixo de novo Pra abrir o negócio com o pé dedicado Veja ele córrela Veja ele córrela Isso é estranhamente belo Veja esse caminho Vou por aqui primeiro, vai. E receio que a minha reação tenha aterrorizado a menina. Vou precisar do Winston mais do que nunca nos próximos meses para me ajudar a tomar conta dela. Eu não imaginava que o luto pudesse consumir tanto assim um homem. Mas eu estou... consumido. Sei que não posso fugir do sofrimento, mas eu vou evitá-lo o máximo possível. Vou fechar a aloeste enquanto eu morar nesta casa. Ela vai ficar exatamente como a Amélia deixou. Pode ser que um dia a Lara encontre as respostas que procura lá. Beleza, eu ganhei um troféu chamado... É... Ex... É, tipo... Esqueci, mano. Cara, família Scroft, que era pegar 50% dos coletáveis de áudio. Ali, ó. 20 mais 20, 40. Ah, tem um mapinho aqui que ajuda. Os dois caminhos... É. É, a gente vai ter que explorar os dois de todo jeito, né? Não vou perder nada não explorando o hino e não indo no outro de primeira. É esse aqui mesmo. Acredito que essa viagem foi o que faltava para eu me render. Eu pude ver Richard em sua especialidade. Ver o melhor e o pior dele. Pude vivenciar a pureza e o caos da paixão dele. Foi aí que me dei conta. Eu quero essa paixão na minha vida. Todos os dias. Está decidido. Richard queria esperar quatro dias até o meu aniversário, mas eu não quis. Quando eu tomo uma decisão, prefiro agir logo. Então, encontramos uma capelinha perfeita em Luxor. Na companhia de Roth e de outros, nós nos casamos com o sol se pondo nesta terra formidável. Minha mãe jamais me perdoará. Atlas ficará com rancor de mim para sempre. Mas eu não me importo mais. Estou livre das obrigações da família de Mornei. Livre para seguir minhas paixões e viver minha vida cercada de gente que vai me encorajar e desafiar. Estou ansiosa pelo futuro, seja lá o que ele for. Amanhã, Richard e eu voltaremos a Londres como a família Croft, traçando um caminho juntos. Liga a lanterna um pouco. Está escurão. O outro lado. O outro lado. A metáfora me deixou furioso. O jeito com que ele transformou nossa perda em um mero inconveniente. Foram palavras sábias, apesar da indelicadeza. Mas eu precisava fazer aquilo. Talvez um dia, Lara abra as portas para deixar o sol entrar mais uma vez. Talvez um dia ela encontre paz neste lugar. Pelo menos essa velharia ainda funciona. Eu estou tão orgulhoso. Amélia está grávida. É incrível como tudo na vida muda por causa de uma coisa tão simples. É lógico que ainda não sabemos o sexo. Mas já discutimos alguns nomes. Talvez seja Benjamin. Uma homenagem ao meu avô. Ou quem sabe Griffin. Ele foi um Croft ainda mais infame do que eu. Não, Amélia jamais aceitaria. Além do mais, ela tem certeza que será uma menina. Prefere nomes tradicionais como Scarlet ou Kate. Apesar de ter simpatizado com o meu Lara. Uma alusão sutil ao deus do Sol-Ra e aos nossos dias no Egito, onde sem dúvida a criança foi concebida. Dou por mim pensando nesta nova vida que geramos. Em como ela vai se parecer com a gente. Tanto eu pesquisei os mitos da imortalidade. E pode ser que eu tenha ignorado a resposta mais óbvia para as questões que me afligem. Nós continuamos vivos por meio de nossa progene. Nossos genes, DNA, experiências, passados de geração em geração. Talvez esta seja a verdade pura e simples a respeito da vida eterna. E eu fui teimoso demais para aceitar. O papai pode ter descoberto o segredo da imortalidade sem nem perceber. A aliança da mamãe. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com ela. Nossa, como é que deixa a aliança aqui? O entalhe está sumido. Eu me lembro disso. O papai deu a mamãe no aniversário dela. 13 de outubro. Aniversário da mamãe. Hum, eu tenho quase certeza de que eles se casaram em outubro. Acho que foi perto do aniversário dela. Hum, a mamãe no dia do casamento. Ela estava tão bonita. Tem uma data aqui. Alguma coisa de outubro. Droga, o número está apagado. O casamento deles foi muito tempo. Mas em que dia? Não acredito que é um senso. Deve ter outra pista em algum lugar. O perfume da mamãe. O cheiro. É tão familiar. Eu quase me lembro dela. Eu acho que a gente pegou praticamente tudo. Depois de tudo que o Atlas fez, como você pode contar a ele sobre a expedição? É só que tem sido muito para mim. Eu preciso falar com alguém e ele ainda é meu irmão. Eu não confio nele. Você não precisa confiar, Richard. Mas, por favor, confie em mim. Me perdoe, meu amor, mas eu o conheço. Ele vai contar aos jornais. Os investidores vão parar de financiar. Então vá. Sem mim. Esta noite. Eu vou dar um jeito no Atlas e depois eu te encontro no Tibete na semana que vem. Eu era tão pequena. Mas ainda me lembro da briga terrível deles. A estrada nem sempre foi tranquilo para os meus pais. Quadrado. Acho que esse era o relógio de bolso do papai. Hum, acho que ele parou exatamente às 12 horas. Meio-dia ou meia-noite? Meio-dia, provavelmente. Tô zoando, eu não sei, mano. É, tá, acho que tudo a gente já explorou, né? Vamos sair, peraí. Só mais uma olhada, só de relance. E aí, vambora, vambora. Aqui, esta parte não vai ter muita coisa. Agora a gente vai pelo segundo caminho, né? Que é este aqui. Eu não vi nada. O que que é? Liga aí, ó. Liga aí, ó. Andando com... Ateliê é da mamãe. O papai trancou logo depois da morte dela. E ele provavelmente não conseguia nem pensar em tirar as coisas dela. Meu senhor, todos nós esperamos que o seu trabalho tenha sido bem recebido na conferência e aguardamos ansiosamente o seu retorno. Como é de costume nestas cartas, eu gostaria de chamar a atenção para um incidente envolvendo a nossa anjinha. Parece que Lara foi alvo de piadas dentre as outras garotas na escola. Pelo que pude entender, algumas das outras garotas a estavam perturbando por não ser muito feminina. E você sabe como Lara fica ao ser encurralada. Basta dizer que elas não a perturbarão novamente. Mas eu acredito que as palavras delas a afetaram. Sinto que Lara tem sentido falta da mãe ultimamente. Ela está começando a se preocupar por não ser como as outras garotas. E tendo crescido somente com um pai, não é de surpreender que ela tenha dificuldades em se relacionar com elas. Eu me pergunto se esta nova amiga do senhor, Ana, não é? Talvez ela possa ser uma boa influência. Talvez valha a pena trazê-la para a mansão para conhecer a Lara. De qualquer forma, eu deixarei que o senhor decida o momento certo de fazer isso. Por favor, volte para casa em segurança. Atenciosamente, Winston. A Winston, Winston que é o Homem-Nimé. Vocês não estão ligados, não. A mesma voz do Homem-Nimé, no dublagem. Inclusive, eu assisti. Ultimamente, o Invencível. Muito boa a série, estou esperando já a segunda temporada. Eu não tenho nenhuma lembrança disso. Eu queria me lembrar de ter feito isso. A mamãe morreu cedo demais. A mamãe comigo quando eu era bebê. Eu nunca tinha visto isso. É difícil de imaginar que eu era tão pequena. As pinturas da mamãe. Qual era a favorita do papai? Eu acho que não tem nada, né? Vou pegar. Não, acho que não. Eu voltei para casa esta tarde para pegar minha última pintura. Melhor seria dizer que voltei à casa da minha família. Atlas estava lá, com seu mau humor odioso. E mesmo com ele destilando veneno contra o Itchart com suas farpas cruéis, eu só conseguia rir. E pensar que eu tomava conselhos do meu amargurado irmão sobre a minha felicidade. Meu desdém só fez enfurecê-lo mais. Eu o deixei resmungando sozinho no gabinete de papai. Na volta, Winston tomou o caminho mais longo pelos campos. Fiquei olhando minhas pinturas, entre elas a que o Itchart mais gostava. Um quadro abstrato simples com blocos em vermelho. Sorri com a ideia de dar-lhe de presente. Eu estava feliz. E estava indo para casa. Ok. De volta ao estúdio para abrir aquele cofre. Olha o pé de cabo, bicho. Não, não. Está doido? Está doido? Está maluco? Eu aguentei as críticas da minha família. Saí em defesa de Richard e do nosso amor. Mas quando minha nova vida começou na mansão Croft, a dúvida caiu sobre mim. Como o amor poderia florescer nesses salões cavernosos e corredores sem fim? Teria eu cometido um erro terrível? Nunca fiquei tão contente de ter me enganado. Richard me recebeu na mansão minha nova casa com um jogo. Era uma pista com palavras misturadas de cinco idiomas que indicavam o caminho a seguir. A pista seguinte era um pedaço de pergaminho na cozinha, aparentemente sem nada. Mas o calor de uma vela revelou uma mensagem escrita com suco de limão. Eu segui cada passo, sorrindo como uma criança, a cada charada decifrada, a cada avanço na trilha, até o fim. Uma toalha branca no gramado, com um piquenique. Comemos e rimos, e minhas dúvidas se foram com a última névoa da madrugada. O amor pode ir a perdurar. Ah, que fofo. Muito fofinho o amor dos dois. Muito triste né cara. Tá, a gente já veio aqui, pá. Confuso essa parte né. Vamos mover a parte de baixo primeiro, depois eu subo as escadas ali. Você quase conseguiu, querida. Aqui, deixa eu te mostrar. Assim, viu? Bom trabalho Lara, bom trabalho. Eu me pergunto como teria sido a minha vida se ela tivesse vivido. É, acho que aqui é só isso. Vamos embora. Subir aqui primeiro, aí depois a gente vai, daí você volta lá pro... Pro negócio lá. Cara, onde é que tá o pé de cabra bicho? Se eu encontrar aqui, eu já vou lá e desço já. Isso foi de uma exibição em Londres dos trabalhos da mamãe. O que eu não daria pra ver isso hoje? Hum, aqui diz, Amélia Croft pretende mostrar seus trabalhos em Nova York. O que será que aconteceu com isso? A Lara chegou hoje à noite. É claro que teve um certo drama. Mas está tudo bem. Ela é um lindo bebê saudável. O Richard partiu agora há pouco. Eu nunca o vi tão feliz. Tenho certeza de que ele vai celebrar com o uísque favorito esta noite. Está tudo calmo e pacífico agora. Só o som tranquilo da chuva e a respiração sutil desta nova vida que dorme em meus braços. Lara. Lara Croft. Minha querida filha. É difícil pôr em palavras este sentimento. Nós temos uma conexão. Algo que eu nunca esperava. Um amor tão poderoso e puro. Algum dia você sentirá isso também. Não importa onde você vá. Ou onde você encontre seu lugar no mundo. Nós sempre teremos esta conexão. É. Pelo visto a gente não achou. E não tem mais nenhum lugar para explorar. Que bom que eu ainda tenho tantos trabalhos da mamãe. De cor e até o vatavante pegou 40 de 54, 28 de 40. E é isso. Cara, bora abrir lá. E terminar. Já que eu não achei. Pai, o que você guarda aí dentro? Nada é importante, Lara. Coisas do patrimônio e documentos. Se não é importante, por que você colocaria no cofre? Eu devia saber que não poderia enrolar você. Tem uma coisa importante aqui dentro. E é pra você. Caso precise algum dia. Bom, tomara que você tenha pensado em mim, pai. Ok, encontrei todas as pistas. Vamos ver o que eu consigo descobrir. Não, isso não deu certo. A resposta deve estar nas pistas. Mas como é que eu vou descobrir esse negócio? Não, isso não deu certo. A resposta deve estar nas pistas. Tá, bora pegar as pistas aqui. Pelo amor de Deus, decore a combinação, seu velhote. O tesouro da expedição de Lara. A pintura de Amélia que eu mais gosto. O dia do nosso aniversário de casamento. Então seria cinco... Cara... São quantos números? Pra começo de conversa. Dois? É três? Três. Acho que dois é alguma coisa, hein? Não. Não é isso. Cinco, dois, dois. Não, isso não deu certo. A resposta deve estar nas pistas. Não, peraí. Dá-se cinco, dois, oito. Não, mano. Mano. Não, isso não deu certo. A resposta deve estar nas pistas. É, vamos ver esse aqui. Eu voltei pra casa esta tarde para pegar minha última pintura. Melhor seria dizer que voltei à casa da minha família. Atlas estava lá com seu mau humor odioso. E mesmo com ele destilando veneno contra Richard com suas farpas cruéis, eu só conseguia rir. E pensar que eu tomava conselhos do meu amargurado irmão sobre a minha felicidade. Meu desdém só fez enfurecê-lo mais. Eu o deixei resmungando sozinho no gabinete de papai. Na volta, Winston tomou o caminho mais longo pelos campos. Fiquei olhando minhas pinturas, entre elas a que Richard mais gostava. Um quadro abstrato simples com blocos em vermelho. Sorri com a ideia de dar-lhe de presente. Eu estava feliz. E estava indo pra casa. Pelo amor de Deus, decore a combina. Acredito que essa viagem foi o que faltava para eu me render. Eu pude ver Richard em sua especialidade. Ver o melhor e o pior dele. Pude vivenciar a pureza e o caos da paixão dele. Foi aí que me dei conta. Eu quero essa paixão na minha vida todos os dias. Está decidido. Richard queria esperar quatro dias até o meu aniversário, mas eu não quis. Quando eu tomo uma decisão, prefiro agir logo. Então encontramos uma capelinha perfeita em Luxor. Na companhia de Roth e de outros, nós nos casamos com o sol se pondo nesta terra formidável. Minha mãe jamais me perdoará. Atlas ficará com rancor de mim para sempre. Nas pistas. Não. Não é isso. Cara... Cinco, quatro, nove. Deus tem. Deu um trofé chamado Detetive Mestre. Eu fico feliz em saber que o papai guardou isso. Não. Não era isso que eu estava procurando. Me sinto um nada. Toda a minha força de vontade vai para superar o luto. O avião de Amélia... Caiu nas montanhas. Ela morreu sozinha na neve, esperando que eu a encontrasse. Ah, meu Deus. Por que ela e por que agora? Eu não consigo aceitar. A vida sem ela é dolorosa demais de imaginar. Eu sei o que fazer. E estou determinado. Vou trazer ela de volta. Vai ver. É por isso que eu estou aqui. Vai ver. É o destino. Uma provação da minha fé. Na verdade, que há tanto tempo venho buscando. Roth vai tentar me dissuadir, mas... Eu não vou conseguir encarar Lara. Não vou conseguir olhar nos olhos dela, a menos que eu tente. Eu tenho que tentar trazer Amélia de volta. Os monges estão preparando o elixir. E então veremos se todos os anos que passei atrás disso foram em vão. Pai, o que você fez? Ah, então foi por isso. A sequência do primeiro livro do papai sobre imortalidade. Ele nunca chegou a publicá-lo. Manuscrito. Essa é a única cópia. Droga, também não era isso. Eu tinha certeza que haveria um testamento aqui. Espera, o que é isso? Hum, uma página em branco. O papai deve ter deixado isso pra mim. Deve ser importante. Vamos no fogo, né? Acho que é só descendo lá embaixo. É o melhor caminho aqui mesmo. Porque eu acendi aquilo ali. Uma mensagem escondida. O que são essas marcas estranhas? Elas devem ser algum tipo de pista. Esse aqui é aqueles negócios... Lá do... Esse aqui, ó. Tem que descer lá embaixo, pelo que eu vi. Não sei. Vamos, vamos, vamos... Pena aqui. É muita coisa, né, cara? Deixa eu ter que descer naquele caminho lá. Nas mãos. Aqui não. Eu tinha aberto, cara, um atalho, mas eu nem sei. Mas aqui é na adega. Dá pra ver que lá no mapa é que é na adega. Tem que ir. Ah, esse aqui, ó. Não foi aqui. Era um atalho. Era um atalho isso aqui? Não lembro de ter vindo aqui. Não lembro de ter vindo aqui. Ó, tem, tem aqui. O que foi? E eu gostaria de compartilhar algo que talvez ajude a acalmá-la. Eu conheço seu pai há bastante tempo. A paixão dele pode ser assustadoramente intensa. Mas eu vejo a mesma paixão em você. Vocês são mais parecidos do que imagina. Nunca duvide de que ele ama você mais do que ama a pesquisa. Mais do que ama os artefatos. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Tempestades passam E amanhã tudo ficará claro novamente Quando terminar Por favor, coloque a bandeja Do lado de fora Fique bem, atenciosamente Winston Beleza Vamos continuar Aqui não tem mais nada pra ver não Nem lembro aqui Aqui mesmo Pelo que eu vi lá no mapa Aqui, ó Pelo aqui Não, peraí Aqui, ó Bem nesse negócio aqui O ânimo de trás Aqui, ó E tem que ver o hieroglifo lá Aqui na pista Pelo amor Ensine o que tá Chutei Serão, velho Chutei Pelo que eu me lembrava Era esse Chutei, mano Quanto que eu já peguei Já 44 de 54 Falta 10 E 30 de 40 Falta 10 também O papai construiu Tudo isso Só pra proteger A pesquisa Hum, vai ter bastante coisinha aqui Eu ia falar que não A restauração avança em segredo A equipe que Roth contratou está recebendo uma grana pra não mencionar os detalhes do projeto nos relatórios Eu estou bastante seguro de que ninguém vai ficar sabendo Eu fui inconsequente ao apresentar minhas descobertas e atraí muita atenção indesejada Roth acha que é paranoia minha construir uma câmara secreta Mas eu tenho certeza que eu tenho sido observado Meu trabalho é importante demais e é muito perigoso Ele não pode cair nas mãos erradas Eu preciso de um lugar seguro para guardá-lo A página faltante dos planos de reforma Eles não queriam que ninguém fora da família soubesse sobre essa cripta Não é muito bem uma cripta, né? Bastante coisa aqui Meu amor Faz silêncio agora Um silêncio pacífico Mesmo após o desespero e o caos do acidente Não consigo deixar de apreciar a beleza dessas montanhas Eu compreendo a magia que o trouxe aqui Saiba que Não sinto dor nesse momento Apenas Uma imensa tristeza Tristeza por não poder mais ver seu rosto sorrindo Por não poder conhecer a mulher maravilhosa que nossa filha será um dia Há tanta coisa a dizer Mas estou cansada O sol está se pondo O frio da noite vai se apoderar de mim Sei que logo vou adormecer E provavelmente Nunca mais acordarei neste mundo Eu estou com medo Estou com medo Richard O que há após a vida? Você sabe que eu sempre tive percalços com a fé Então Estou me valendo da sua Estou resistindo como posso Meu amor Seja o pai que Lara merece Saiba que eu sempre estarei viva Nela Mamãe enfrentou a morte sozinha Ela foi muito corajosa Hum Vamos ver esse aqui Pode ser que eu consiga usar isso Para acessar outras partes da mansão Pede cabra Para depois a gente ir lá naquela parte Tem uma inscrição Esse é o universo Croft Nosso conhecimento está ao leste Nosso descanso está ao oeste Nosso futuro está ao sul E nosso passado está ao norte Nosso passado ao norte Será que tem alguma coisa sob a mansão? O conhecimento acumulado Do papai Devem ter tantos segredos Escondidos aqui Isso era parte de um conjunto de estátuas Que o papai encontrou na China Ele pensava que elas eram ligadas Ao templo de Xi'an Eu acho que vou dar uma olhada nisso algum dia Acabou Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance Mas minha Amélia ainda está morta Primeiro Ross censurou meus planos Depois Ele implorou para que eu não realizasse o ritual Não porque achasse que havia chance de dar certo Mas porque ele tinha medo da minha reação Diante do fracasso E foi um fracasso Não há dúvida Fiz tudo de acordo com minha pesquisa Quando coloquei a pedra no elixir De novo Mas esse instante passou Amélia ainda está morta E eu não me tornei Orfeu Voltaremos à mansão Onde ela poderá descansar É o mínimo que posso fazer Você trouxe ela para casa Ela está aqui Em algum lugar E agora Vamos levar isso aqui Incrível Até aqui dentro O papai fez de tudo Para esconder as descobertas Richard Eu tentei falar com você pessoalmente semana passada Mas seu serviçal me expulsou Como se eu fosse um relis vendedor ambulante Ele disse que você estava de coração partido E que não estava pronto para receber visitas Bem, eu digo o seguinte É melhor que seja verdade Eu espero que doa Eu espero que cada momento da sua vida De hoje em diante Seja um eco eterno na perda Espero que você viva o suficiente Para sentir esta dor crescer Enquanto implora para que ela diminua Porque é isso que você merece Você roubou Amélia de nós Você arruinou a reputação dela E envenenou a mente dela Com sua fantasia infantil No fim das contas É como se você tivesse extinguido a vida dela Com as suas próprias mãos Não fale comigo novamente Nunca mais Mas você precisa tomar providências Para o futuro da sua filha Você já considerou que seria melhor Seguir os passos de Amélia em breve? Talvez como guardião legal dela Eu possa apagar parte do dano Que você já causou à pobre garota Se não Eu farei tudo em meu poder Para que o nome Croft Seja esquecido Lara merece algo melhor do que você Amélia também merecia Todos nós mereceríamos Atlas O pergaminho tibetano do papai Eu me lembro que ele costumava estudá-lo a noite toda Mais uma olhada Mais uma olhada só De relance Eu acho que só Quantos que eu peguei? 50 Falta 4 E ali falta 7 Não, 7 não 6 Documentos Mas a gente voltou A gente não voltou, né? Olha lá Difícil, hein? Difícil, hein? A gente voltou, né? Praticamente Oi, pai Então Eu sei que acabei de voltar para a escola Mas eu posso ir ao local da escravação de novo? É tudo tão chato aqui Nós estamos estudando as coisas que eu já li no verão passado Eu acabo sempre olhando para a janela E pensando nas nossas expedições Aí gritam comigo por ficar sonhando Acordada Eu prometo que vou me comportar e não perturbar você Eu vou fazer tudo o que você mandar Mas eu sinto falta da escavação, pai E eu sinto a sua falta Beleza, bora voltar só para ver Melhor ir por cima Qual é o caminho agora? Plaqueta em formato de sol Daqui Agora eu vou sair Os caminhos vão dar uma confundida, eu acho É aqui mesmo É aqui mesmo É aqui mesmo Abrir que esse negócio estava fechado Com pé de cabra Opa Não sei se tinha mais um, acho que só eram três mesmo Não tem nada Caralho O Lord Croft está decidido a trancar a ala oeste da mansão Eu tentei convencê-lo do contrário Mas ele não mudará de ideia E para piorar a situação Acredito que a experiência dele no Tibete Só serviu para abastecer sua obsessão Agora ele fica acordado até tarde no estúdio Pesquisando sabe-se lá o que E a pobre Lara está tão confusa É jovem demais para entender a tragédia que recaiu sobre esta grande casa Minha esperança é de que o Lord Croft emerge deste luto E abrace a paternidade dando amor à própria filha Mas eu temo que ele possa ter sucumbido à própria natureza obsessiva Que a Senhora Amélia sempre soube controlar nele tão bem De qualquer forma, eu serei um porto seguro para a jovem Lara Ela nunca sentirá a tragédia e o pesar em mim Somente o amor e o apoio que ela merece Beleza, eu acho que sou, mano Diquetinha para ver Agora bora voltar lá para o palanque Não, é aqui O palanque que falou lá Olha aí, ó Vamos por aqui mesmo Vídeozinho longo, né meu velho Aqui, não, não é aqui Confunde, cara Vamos por aqui mesmo É aqui, não, né É por aqui, sim É no centro Olha, essa porta aqui eu não abri, né Não, isso aqui é outro atalho, né É outro atalho No outro lado Fechado Vamos continuar Agora sim é uma cripta Isso aqui Incrível Essa cripta estava aqui o tempo todo Eu esperava ser tomado por uma sensação de desfecho Quando voltamos à mansão para dar o merecido descanso à Amélia De fato, quando terminei os últimos ritos funerários Acreditei piamente que desabaria no chão ao lado dela para nunca mais levantar Não pelo profundo pesar, mas sucumbindo à exaustão terrível das últimas semanas Ao contrário, quando a laje fechou o mausoléu Eu senti uma espécie de paz, uma energia O que para mim foi uma surpresa enorme, devo confessar Este não foi o ponto final de nossa história Foi tolice minha pensar isso O corpo dela se foi, mas seu espírito mora aqui, nesta mansão Em mim, em Lara Sua alma estará sempre enlaçada com a minha E a morte não passa de um... um interlúdio Eu saí daquele silêncio frio para um sol que me ardeu os olhos E tinha no peito uma certeza A morte não é o fim E ainda há trabalho a fazer Cara, eu fico pensando por que o pai dela foi ressuscitado no filme, né, velho? Tipo, por que ele tá vivo no filme, né? Ele foi ressuscitado, mas ele parece vivinho lá no filme O bagulho já tá ligado ainda, bicho É doido Cuidinha rápida Minha bisavó Rose O apelido dela era Rosa Dourada Por ter uma reputação perfeita Imagino o que ela pensaria de mim Meu Deus, será possível? Ai, você trouxe ela pra casa O cara, ele tá faltando quantos? Só... ixi O cara, falta três, velho Falta três de cada um Aqui eu não faço ideia de onde tá Acho que aqui é o final já, né? Minha querida Lara É difícil escrever isso Sabendo que pode ser que pra você nunca passe de palavras em um papel Será que você se lembrará da minha voz? Será que você se lembrará de como brincávamos e sorrimos? Ou de como a consolava quando você estava triste? Saiba que eu continuo com você, Lara Minha energia Meu amor Estão em você E sempre estarão Use essa energia para seguir suas paixões na vida Nunca deixe que outros decidam por você Você se torna quem é através de suas escolhas Através do amor que você dá E das promessas que cumprem Eu espero que seja feliz Seja amada E tenha sucesso No caminho que você escolher seguir Eu tenho orgulho de você, minha filha Lembre-se de mim Todo o meu amor Sua mão E acabou O que é isso? Uma carta? Relíquias adicionais foram disponibilizadas na mansão Ficou faltando três de cada, né? 94% Será que esse aqui já é o pesadelo? Eu não quero começar o pesadelo da Lara Lara, eu recebi um documento oficial Confirmando o túmulo de Amélia E a descoberta da cripta na área da mansão Apesar de eu não compreender Por que o seu pai esconderia o destino da sua mãe E da própria família Não posso negar que quaisquer direitos legais Que eu teria sobre o patrimônio Estão agora anulados A mansão Croft e o restante do patrimônio do seu pai Agora são seus, perpetuamente Para fazer o que desejar Se algum dia você precisar de ajuda Para gerir o patrimônio Espero que você se lembre de contatar-me Para contratar meus serviços Atenciosamente Seu tio Eu estava tão concentrada em desafiar o meu tio Em lutar para mantê-lo longe da mansão Que eu nem percebi o quanto este lugar significa para mim Mas desde que cheguei aqui Eu sinto a presença da minha mãe e do meu pai Eu sinto toda a história da minha família E as raízes profundas que temos neste lugar Eu quero honrar os meus pais Eu quero honrar todos os meus ancestrais A família Croft pode ter sido quase destruída Mas eu farei o nosso nome e o nosso lar grandiosos novamente Eu tenho um troféu chamado Árvore de Generalidade Generológica Eu acho que esse é só E depois eu pego esses Quantos que estão faltando? Três Não, documento a gente pegou todos O que está faltando são só as relíquias 96% Faltam três relíquias A gente faz 100% da mansão Croft também Eu vou fazer em off isso Eu não vou saber onde é que estão Então eu vou ficando por aqui O próximo episódio vai ser o pesadelo da Lara Ainda vai ter mais um, eu não sei Que vai estar fechando essa ideia de ser a mansão Croft Legal, cara, gostei Tem muito documento, né? Tem excesso de documentos Só que é isso Foi um vídeo mais curto Mais longo, na verdade Que o normal, né? Eu vou ficando por aqui, galera Esse é o vídeo de hoje Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Se inscreve nas redes sociais Se inscreve no Twitter E se inscreve no canal Para eu estar perdendo o vídeo Porque é vídeo toda semana, galera Mas é esse Mais ruim Ficou doze e fui Olha você Temo Temo Eer Eer Temo Oce Eer Temo